E aí galerinha do YouTube, estamos trazendo aqui agora, eu vou trazer aqui no meu YouTube, pessoal, faltam 3 mil inscritos pra chegar a 10 mil inscritos, agora o meu canal está com 7 mil inscritos, faltam 7 mil, ainda falta 3 mil inscritos pra chegar a 10 mil. E aí, 7 mil mais 3 mil pra 10 mil inscritos, faltam 3 mil inscritos pra chegar a 10 mil inscritos, o meu novo botão de bronze, e aí pessoal, faltam 3 dias pro meu aniversário de 14 anos, aí eu tenho 13 anos e 11 meses de idade, eu vou editar até no dia 2 de junho. E aí vai ter uma live aqui no meu canal também, aí pessoal, aí não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, se inscreve nos comentários, até a próxima.